Item 5, processo 48.500, 9.45, 2012, 69 e 3.426, 2012 e 5.6. Resultado da audiência pública número 9 de 2013, instaurada com vistas a acolher subsídios à terceira revisão tarifária periódica da Companhia Energética do Rio Grande do Sul, a vigorar a partir de 22 de abril de 2013, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC dos conjuntos da referida concessionária para o período de 2014 a 2018. Diretor Lato, doutor Edvaldo Santana, informo que há pedido de sustentação oral. Começo no item 8. Em 26 de 3 de 2013, a proposta consolidada de revisão após a avaliação das contribuições trazidas à P9 de 2013, foi encaminhada à COSERN e ao Conselho de Consumidores para considerações finais. foram feitas no dia 22 de 4 de 2013, quando pertinentes incorporadas à nota técnica 117 da SRE. A SRED se manifestou por indicador de continuidade pela nota técnica 92 de 8 de 4. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Estevam Mosca, representante da COSERN. Bom dia, senhores. Só uma pequena ratificação, não é Rio Grande do Sul, é Rio Grande do Norte. Parecido, moço. Continua a falha nossa. Mas, eu vou ser breve aqui, tenho apenas um assunto para colocar, apenas um item que, no nosso caso particular, nos preocupa, eu acho que... Pode passar, por favor. E diz respeito à questão da compra de energia. A gente está, na nossa compra de energia, está sendo estimado, tem um montante de reposição, que ele está calculado de acordo com a norma, isso aí a gente não está discutindo, que tem uma, também uma tarifa definida para isso daí. Apenas o que a gente vê é que a aquisição desse montante, ele leva a gente a ficar com uma sobra de energia relativamente alta. E ele também tem a previsão de que essa sobra estaria sendo colocada, estaria sendo repassada, a um preço bem superior ao que está sendo adquirido. No caso da COSERN, particularmente, isso gera uma diferença na cobertura, uma diferença líquida da ordem de 18,6 milhões. E a gente... Isso nos preocupa, o número pode parecer pequeno para algumas distribuidoras, mas para a COSERN não é um número tão pequeno, em função, isso nos preocupa em função até da conjuntura que a gente vem passando. A nossa empresa, ela... Além disso daí, ela ainda tem problema de cobertura para outros contratos de compra de energia que não, vamos dizer assim, que foi contratado e não foi entregue. E isso, vamos dizer assim, pode trazer problemas financeiros para a gente. A gente sabe que no último leilão aí, não foi oferecido energia a 163 reais. E na hora que a gente coloca uma previsão de compra a 127, essa previsão, efetivamente, a gente acha que efetivamente tem dificuldade de se realizar. Então, para nós, o ideal seria que isso daí não fosse considerado, até porque o leilão de A-1, ele não existiu, né? Está previsto ter o leilão de A-0, mas existem dúvidas sobre se haverá ou não oferta de energia e também a que preço haverá, será ofertada essa energia. E, então, era basicamente isso daí que a gente tinha que colocar. E, como eu disse, para nós, o ideal era que isso daí não fosse considerado na composição do nosso custo. Muito obrigado. Esse caso do... Também existiu na Coelba, embora não tenha sido levantada aqui na sustentação oral, a maneira que a Neutrata, em princípio, parece contraditória, mas a explicação é que o decreto 563 meio que força as distribuidoras a terem sempre, no seu mix, contratos de energia velha. Isso faz com que, na hora de calcular o montante de reposição, as empresas sobrecontratadas tenham que adquirir também energia velha. Parece que é uma penalização, porque essa energia entra no mix, comprada a 120 e pouco, como já está sobrecontratada. Ficar mais sobrecontratada, devolve a 200 e alguma coisa, o que gera aquele custo de 18,6 milhões. Parece irracional, e eu acho que é, mas, infelizmente, é assim mesmo, porque o princípio é que a energia velha vai ser sempre mais barata do que a energia nova. Então, força que seja assim. É um problema financeiro, que tende a ser compensado ao longo do tempo, mas é interessante que, no próximo aprimoramento da norma, já fizemos vários, talvez a gente não encontre um tratamento para isso, para não ficar parecendo que é uma coisa assim tão incoerente, que seja, pelo menos, olhado o valor do mix da empresa e uma relação desse mix com o valor de um novo contrato. Por exemplo, hoje, dificilmente vai ter um contrato, mesmo de energia velha, em leilão, com um preço menor do que o Mosca mostrou ali. Então, isso parece meio, do ponto de vista da racionalidade econômica, parece ser muito pequeno, mas, infelizmente, é assim. Vou no item 12. Fator X para a COSERN. Até a próxima revisão, é de 2,14%, sendo geral, 89% componente PD e 1,25% componente T. Como sempre, o próximo reajuste deve ser adicionado ou subtraído o componente associado à qualidade, o componente Q. O efeito tarifário médio para os consumidores da COSERN é de 4,91%, quando da audiência pública esse valor era negativo, em 0,77%. Adiante, é explicado o porquê, e já adianta o mix de compra de energia, que aumentou muito. O repostamento tarifário calculado de 4,11%, na audiência pública era negativo, em 0,25%. Com a inclusão e exclusão de componentes financeiros, leva o efeito médio dos consumidores para 4,91%, que na tabela mostra como é que esse efeito é distribuído para alta e baixa tensão. 7,33% para alta tensão e 3,84% para o baixa tensão. Se o repostamento foi positivo é porque a receita requerida para prestar o serviço era maior do que a verificada. E aí tem o quadro com os diferentes números, aí a tensão para o encargo do serviço do sistema, basicamente dominado pela segurança energética, de apenas 0,6%. Quando da audiência pública esse número era entre 3% e 4%. E a compra de energia, com uma participação bastante relevante, de 10,16%. Lembra que no caso da Coelba esse número era 1,44%. Isso fez com que a parcela A tivesse uma variação positiva de 10,84%. A parcela B é exemplo de outras distribuidoras, negativa a variação de 6,73%, que poderia ser mais negativa, novamente não fosse aquela pendência nossa lá com o tratamento do OCO para as empresas da área da Sudã e da Sudene. No item 27 tem a explicação do porquê, uma das explicações do porquê do aumento do custo da compra de energia. Já aplicamos aqui as novas diretrizes, uma delas ainda em audiência pública, que é o Dakar de 5 anos, faz com que a projeção do PLD, 12 meses, seja de R$ 95,06 por MWh. Isso faz com que as distribuidoras com contratos por disponibilidade, e esse é o caso da COZERN, que tem uma elevada participação, tenha que adquirir energia quando essas usinhas não são despachadas, ou quando o CVU dela não atinge o PLD por esse preço. CAC setoriais, e já o exemplo do que eu disse para o caso da COEBA, o decreto 7945 permite um tratamento especial de tratá-lo pela CDE. As perdas técnicas, não técnicas, aliás, no caso da COZERN, estou no item 31, submercado de baixa tensão de 4,28%, obtido a partir do mínimo patamar alcançado pela distribuidora desde a última revisão, 4,43%. Para as empresas, com o mesmo nível de complexidade da COZERN, o PRORETE não prevê trajetória de redução, quando o ponto de partida foi inferior a 8,5%. Talvez a COZERN seja despidora dos menores, menor índice de perda não técnica no Nordeste. A parcela B, como já disse, teve redução de 6,1% menor do que casos anteriores, já tive casos que eu relati aqui da redução da parcela B de mais de 12%. E os componentes financeiros, que agora tem um tratamento todo especial, previsto no decreto 7891, também faz com que a CVA, ou parte dela, seja tratada via CDE. O subsídio, o valor mensal a ser repassado, estou no item 41, a retrobase da COZERN, o valor mensal de mais de 4,7 milhões de reais. Aqui a COZERN tem o mesmo questionamento da COELB, no que diz respeito ao financeiro negativo da RGE, estou no item 42, a SRE propõe o mesmo tratamento. E o mesmo questionamento da empresa do mesmo grupo da COELB, quanto ao taxa de depreciação do déficit de luz para todos. Caso do DEC-FEC, estou no item 46, a distribuidora argumentou que realizou investimento no período de 8 a 12, superiores ao fator X reconhecido na sua tarifa, na segunda zona tarifária, que confirma o compromisso da empresa em manter a qualidade do planejamento aos seus consumidores. Para alguns conjuntos, é proposta uma redução de mais de 40% para os seus indicadores, e em outros, conjuntos identificados como benchmark, possuem características físicas diferentes, que se refletem em uma comparação irreal. Segundo a empresa, em outros conjuntos, existe reserva de desenvolvimento sustentável e área de proteção ambiental, o que gera impacto considerável nas condições e capacidades operativas de manutenção para obter o cumprimento do indicador. após a análise da contribuição da COSERN, esse RD acatou a alteração no DEC do conjunto PIPA, no período de 15 a 18. Se eu não me engano, esse conjunto era comparado, o benchmark dele era Guarujá, não é isso, moço? Não, é uma boa comparação, na Praia do PIPA merece uma boa comparação. Era de Macau, né, que era comparado com Guarujá? Era, era para um, porque é para uma forma. Ok. Aqui está, em relação aos emissos globais, aí tem os números da COSERN e a respectiva trajetória. A COSERN, de fato, não ultrapassou o limite do DEC em nenhum dos anos, mas a trajetória proposta é bastante justa em relação ao último valor alcançado pela empresa em 2011, o que requer cuidados. Mesma coisa acontecendo com o FEC, mas, em caso específico, a COSERN da distribuidora com padrão bom de qualidade. Vou direto para o dispositivo, e andou exposto, em conta dos processos registrados, voto pela aprovação do resultado definitivo abaixo detalhado na forma da resolução. Terceira revisão tarifária da COSERN, com efeito médio para os consumidores de 4,91%, composto do reposamento tarifário de 4,11%, componentes financeiros de 0,25%, e retirado de componentes financeiros do reajuste interior de 1,05%. Componente PD do fator X, de 0,89%, componente T, de 1,25%. Referência ao regulatório de perdas para o período de 14 a 17, de 8,75% sobre energia injetada e 4,28% sobre mercado faturado de baixa tensão. E pela aprovação de resolução que estabelece para a COSERN os limites dos indicadores de DECFEC para o período de 14 a 18, é o voto. Em discussão, aqui também só duas considerações, já destacou que o que faz diferença naquela em caso da COELB dessa aqui com a mesma data, na parcela B teve comportamento similar, que aqui o que leva a essa diferença de uma redução no caso da COELB e um aumento ainda que discreto no caso da COSERN é a questão da compra de energia. E aqui eu senti falta daquele quadro, daquela tabela que eu acho que é muito ilustrativo. ali poderia ver o que mas certamente em função do evento que o Edivaldo comentou da questão da energia nova contada por disponibilidade que no caso da COSERN impactou de maneira muito significativa. A COELB recebeu bem mais cotas do que a COSERN. Do que a COSERN. E o outro comentário é lá na questão também do DECFEC quer dizer aqui primeiro aqui também não tem o 2012 diferente do caso da COELB que tem que melhora a comparação mas você vê aqui uma empresa do mesmo grupo no ano de 2009 para 2010 aconteceu numa escala menor mas exatamente o oposto aqui houve uma redução importante em 2009 para 2010 tanto DECFEC como do FEC diferente da COELB que foi uma redução lá muito grande um aumento muito grande então aqui apesar de ser um patamar baixo mas não temos 2012 para ver a tendência mas de 2010 para 2011 foi uma piora tanto no DEC como do FEC ainda que tem um patamar relativamente baixo dada a trajetória dependendo do comportamento que foi 2012 acaba sendo um desafio também para a empresa aqui também observo que na parcela B onde incide as regras do terceiro ciclo o processo anterior foi da COELB foi um negativo de 7, alguma coisa aqui também praticamente na mesma ordem de grandeza 6 e 73 uma redução expressiva agora o que anula esse efeito da parcela B é a questão que já foi destacada pelo Edivaldo e pelo Romeu em seu comentário da aquisição de energia compra de energia com uma elevação de 10 e 16% isso já foi explicado relativo a a questão da da parcela variável dos contratos de energia nova de térmica que devido ao PLD a projeção do PLD está elevada logo repercute nas tarifas em votação voto com relator também voto com relator o Procâmica a diretoria decidiu pela aprovação dos resultados definitivos abaixo detalhados e na forma da resolução da terceira revisão tarifária periódica da COSERN companhia energética do Rio Grande do Norte com efeito médio aos consumidores de 4,91% é composto como explicado o fator X de 0,89% para o componente PD e de 1,25% para o componente T referencial regulatório para as perdas de energia no período 2014 a 17 de 8,75% para as perdas técnicas sobre a energia injetada e de 4,28% para as perdas não técnicas sobre o mercado futuro de baixa faturada de baixa tensão e pela aprovação da resolução que estabelece para a COSER nos limites dos indicadores DECFEC para o período 14 a 18 próximo item 14 a 20 Obrigado.